Música Galera, a gente começa esse vídeo, é muito importante vocês deixarem o like, compartilhar com mais pessoas Se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal E hoje eu vou fazer um vídeozinho aqui na minha conta friseira pra vocês E o vídeo vocês já devem saber qual que é, gente Então vamos já entrar aqui na mochila aqui, bora direto na parte principal que é abrir esses ovos aqui Então antes de nós começar a abertura desses ovos aí, vamos recolher a última missão que eu completei do dia 24, tá? E hoje é o último dia do evento, infelizmente, né? Infelizmente E eu fiz o CF das 7 horas, então eu gravando esse vídeo já 7 e meia, tá? 7 e meia da noite, tá gente? Então deixa eu ver, isso aqui não dá pra completar, que é a pessoa que eu tava casada abandonou, né? Que eu já expliquei no vídeo anterior Sei lá que vídeo que eu expliquei, mas eu expliquei em algum vídeo aí Deixa eu ver, isso aqui ninguém me leva, então nem vou tentar, nem vou ficar perdendo tempo Porque ninguém me leva mesmo, não sei porquê Deve ser muito difícil a instância, então tudo bem Como vocês podem ver, galera, eu tô com 207 ovos Então vamos entrar aqui na intradiária pra gente recolher os restos, né? O resto que tem aqui, ó Mais 10 Mais 20 Mais 30 Mais 40 Vamos recolher tudo logo sem falar Vamos ver, vamos ver E... perfeito Completei, mano Que milagre é esse? Que milagre Tem os gold, tem isso aqui E tem um login de 14 dias Perfeito Vem uma pérola nível 17, né? E vem um animalzinho ali Só não sei que animal é esse É o que? É o que isso aqui, mano? Deixa eu apagar isso daqui, galera E... vamos ver o que que veio, mano É um macaco aquilo ali, véi? Deixa eu ver aqui A mochila encheu, não sei porquê, mano Cara, a mochila já encheu Só pra vocês verem Só pra vocês verem Liberei espaço antes de começar o vídeo Mas a mochila já encheu Então eu vou ir na cabine aqui A Updex aqui, galera E vamos fazer o depósito aqui tudinho Vamos ver Eu vou... Eu tenho uma parte de coisa aqui de... Eu não sei o que que é Mas tudo bem Deixa eu ver Aqui eu vou liberar espaço Vou tacar isso aqui aqui Isso aqui também Os gold eu vou deixar tudo aqui dentro Esses ingressos que cursaram aqui Vou deixar tudo aqui também Deixa eu ver Isso aqui, isso aqui não Não vou usar Não vou estar usando Isso aqui também não Isso aqui eu vou deixar tudo aqui, ó Isso aqui, deixa eu ver Vou estar usando isso aqui Só pra liberar espaço, tá, gente? Vamos ver E a pessoa, ó Se vem um anel de romance Não, romance não É amor eterno, né? Deixa eu ver Infelizmente eu não tenho nenhum, gente Só pra vocês verem Eu tô esperando chegar Acho que é três meses Pra liberar O casamento Casamento de graça aí Pra eu divorciar Tô esperando Três meses Pra eu divorciar logo Isso aqui é carta Carta Deixa eu abrir uma aqui Pra ver o que que é Nossa É, perfeito Gostei Adorei Perfeito Adorei Tomara que eu ganhei uma TV aí Pra gente já colocar já no meio, né? Então, sem enrolação, gente Vamos ver aqui Vou usar o macaquinho E a gente vai estar usando Usando Nós vamos estar abrindo 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 A quantidade de ouro que a gente tem A gente vai estar abrindo todos eles, tá, gente? Então deixa eu ver aqui O macaquinho a gente vai estar usando E é esse aqui, ó Vamos ver aí Beleza Beleza Deixa eu ver o atributo dele É Tá bom Vamos estar usando ele aqui Só pra ver como é que é, gente Deixa eu ver Olha que coisa fofa Perfeita Adorei Adorei Então vamos estar abrindo aqui 20 e 20, galera Tomara que não bug Tomara que não bug Mas eu tenho certeza que vai bugar sim É bem Bem difícil não bugar, tá, gente? Então vamos abrir 20 e 20 Porque Se eu abrir isso tudo aqui Vai dar um lag danado Bem perigoso Até sair do jogo, tá? Ó, como vocês podem ver Só abrindo em 20 e 20 já buga Então vê Nós estamos com 306, tá? 306 coelho Vamos ver Tomara que venha pelo menos 400 É bem difícil, né? É bem difícil ver isso tudo Então vamos ver Como vocês podem ver Já bugou, né? Então, galera Vou deixar esse lance pra vocês Essa parte aqui Também nós vamos fazer um vídeo Abrindo todas essas cartas aqui, ó Pra ver o que vai vir Então vem com nós Eu só sei que vai bugar, né? Então, infelizmente Então vou deixar esse lance pra vocês Tudinho aí E sacanói Deixa o like, tá? Então vamos nessa Vou abrir tudinho aqui pra vocês Em vídeo, tá? Não vou deixar vocês por fora disso Então vem com nós Cara, como vocês viram aí Eu não consegui pegar os 700 coelhinhos Pra gente tá pegando o pet cobra, né? Pet cobra 5 estrelas Bom, gente A gente vai fazer outras coisas então Já que a gente ficou com 600, né? A gente vai tentar aquela parada de colar, né? Eu já acho que eu praticamente já sabia Que não ia dar certo Aí eu já deixei umas composições aqui Pra gente tá fazendo antes, tá? Aí a gente vai pegar aquela ilustração Ilustração de montaria Vamos tá pegando aqui já tudinho aqui Aí eu vou... Deixa eu ver aqui A ilustração é essa daqui, ó Deixa eu ver... Cadê a imagem, né? Essa daqui Vamos tá fazendo o seguinte jeito, gente Eu vou tá... Já peguei aqui, como vocês podem ver Aqui nada E aqui eu vou pegar 100... Não, 100 não Vou pegar 25 Vou pegar 25 aqui Nem os... Nem os dedos vai mais Ah, não Deixa pra lá É aqui, ó É aqui, Gabriel O que que eu tô fazendo aí? Vamos pegar 25 dessa daqui E se for com essas 25 Tomara, né? Porque eu não tô com paciência mais, não É, é sério, gente Tô com paciência mais, não Esse negócio só falha, mano Acho que já é umas... Mas... Já acho que já é mais de 100 tentativas Que eu vou pra fazer esse colar, galera Isso aqui não vai nenhum Nenhum mesmo Nenhum vai É muito complicado esse... Esse colar aí Então vamos tentar aqui novamente Tomar aí que dê certo, né? Isso aqui já vão tá... Abrindo já, né? E como vocês podem ver, gente Vem bastante super pedra... É super pedra? É super pedra não, né? Vem bastante... É, super pedra Vem bastante super pedra Vem... Não vem tanto pedra avançada Mas tudo bem Deixa eu ver o que que mais vem aqui Que eu não tô lembrado não, hein? Ixi, nem lembro Rapaz, mas só sei que vem bastante super pedra, hein? Caramba Deixa eu ver Que a gente abriu o dragãozinho, né? E vamos abrir aqui Tomara que a gente pega pelo menos Cento e... Cento não Dois K e cem, né? Dois KK e cem Tomara Deixa eu ver aqui Cadê? E é esse daqui Beleza? Vamos tá usando E... É, não subiu muito, né? Não subiu muito Mas vamos tá upando esse aqui Ah não, vou deixar Vou deixar no próximo vídeo Que vai sair uma evolução bem top aqui Que a gente vai tá pegando Uns... Uns 3 KK Só nessa conta aqui, tá gente? Vamos pegar 3 KK aqui, ó Tá aqui que eu tô falando Só que eu vou tá ativando Vou tá fazendo todas as paradas Vou tá fazendo... É, vou fazer tudo aqui Vocês vão ver No próximo vídeo eu tá pegando 3 KK Nessa conta aqui Só pra vocês verem como é que a conta vai evoluir Bom gente, bora tá fazendo as composição aqui Tomara que fale muito composição E vá no colar, né? Porque esse colar É a única coisa que eu quero na minha vida É esse colar Pra gente tá... Pra gente... Nossa, mas aqui... Pra gente tá pegando bem uma vida boa, né? Então vamos nessa aqui Nós vamos fazer as composição As composição... É, tá fraquinho, né? Tá fraquinho aqui É, eu tenho full 40 Então nós vamos fazer só as pedras nível 5, né? Então deixa eu ver Vamos tentar as composição mais... Chiliquinha Vamos ver Vamos ver essa daqui Vamos tá upando essa aqui Beleza, foi Aqui foi Aqui nós vamos tentar a defesa Perfeito Aqui vamos tentar o ataque Vamos ver se vai Foi Vamos tentar tudo aqui Olha, nessa aqui Foi, perfeito Defesa Vamos tentar aqui novamente Foi, não Ó, vocês já viram que não foi uma de nível 3 Foi Foi, não foi Vamos ver Foi, não Aqui Só... Peraí, falta um ataque Vamos ver Não foi Ah não, já tem essa aí Foi Deixa eu ver aqui Falta uma defesa Só que eu não tenho defesa, tá gente? Vocês viram que eu não tenho defesa Aqui falta uma agilidade, né? Agilidade Não foi Foi, perfeito Aqui falta uma agilidade E um ataque E beleza, foi Bom, ver, acho que isso tudo aqui já dá, né? Então deixa eu ver Vou tentar as composições agora aqui, ó Deixa eu ver Tá full Aqui também tá full Olha só Tá quase tudo full, hein, gente? Só pra vocês verem Eu preciso de um amor eterno, galera É amor eterno, né? Aquele que é de casamento É amor eterno Eu preciso de um anel desse, galera Pra pegar um FC bem legal Eu preciso Quem quiser casar aí A conta tá livre, tá? Só pagando, tá, gente? Que eu sou friseiro Não se esqueça disso, tá? Deixa eu ver Acho que aqui é uma defesa Vamos tentar a defesa aqui Vamos ver Uma Não foi Eita, nós Será que não vai nenhum? Vou tentar agilidade aqui Vamos ver a única, né? A única Vamos ver aí Foi Perfeito, mano Perfeito Vamos tentar uma sorte aqui Tomara que vá Parece ficar full 50 aqui Não foi Vamos tentar uma essa aqui, ó Que é limitada, né? E vamos ver E foi Não foi Eita, nós É, como vocês podem ver, galera Só é ataque Ataque não Só é agilidade e sorte Tá? Que não vai Vamos ver se aqui vai Foi? Não foi E agora vamos tentar um ataque Nessa Da Nossa, já estamos full Já estamos full Então vamos só Tentar na Na defesa, né? Perfeito Olha que delícia Vamos ver se a gente tá full Todas, né? Deixa eu tirar aqui Aqui a gente já tá full Como vocês podem ver Aqui também Aqui também Aqui também tá full Também Também Só temos ataque E defesa Aqui também tá full E aqui também Como vocês podem ver Já estamos full É, só precisamos agora Só do ataque Não, só da agilidade E da sorte, né? Que é a verde E a A verde e a amarela, né? Beleza Só precisamos dessa descomposição E tudo bem Vamos tentar agora O colar Tomara que dê certo Mano, já tô sentindo De longe, mano Já tô sentindo de longe Que essa Que esse negocinho aqui Não vai Vamos ver Foi Não foi Não foi Não foi Foi Não foi Eita Negócio Complicado Mano Não vai Olha só Não vai Eita Negócio Complicado Vamos pegar tudo logo Já tô sem paciência mesmo Já vou pegar tudo logo Porque É, infelizmente Galera Acho que Não sei Não sei Tô com sentimento ruim Aqui E eu não sei Se esse negócio vai Mas aqui só tem coisa aqui Que eu não uso, né? É, vamos tentar no colar mesmo Vamos tentar no colar Bom, deixa eu ver aqui Eu só tenho coisa que eu não uso Aqui também não E vamos tentar Tudo no colar, gente Vamos ver Tomara que dê sucesso A gente tem Não sei quantas tentativas A gente tem bastante tentativa, hein? Só pra vocês verem como é que é A gente tem bastante tentativa Então, tomara que dê certo Tomara que dê certo Que eu quero muito esse colar Eu quero muito esse colar Então, deixa eu ver Aqui nós tem Esse negocinho aqui E é esse aqui, ó Então, vamos ver Novamente, né? O que nós vamos fazer Deixa eu ver E... Tomara que dê certo Nós temos 14 tentativas, gente 14 tentativas Então, tomara que vai 1 2 3 4 5 Nossa senhora Que desespero total 6 Foi? Foi? Não foi? Ah, nem apertei Só pra vocês verem o desespero meu Foi Eu juro pra vocês verem Que eu tô apertando E não tá indo, tá? Foi? Ué, não foi não Caiu a internet, galera Só pra... Ah, meu Deus do céu É, galera Como vocês podem ver Ah, caiu não Foi! Mentira que eu consegui fazer Esse colar, gente Mentira Eu consegui fazer Esse colar, gente Caramba Deu ter um bug aqui, mano Cara, que bug foi esse, mano? Consegui fazer o colar, gente Consegui Até que fim, mano Até que fim Consegui fazer o colar Nossa, mano Consegui fazer O colar Caramba Vou dizer que eu tô até gravando Gravando Canal Biel Dd Vou até comprar um alto Depois dessa, gente Porque Esse dia vai ser marcante Pra minha vida, tá? Nossa, mano Consegui fazer O colar Gravando Canal Biel Dd Depois dessa Deixa o like aí Foi bom Esse vídeo Nossa, mano Que pancada, mano Que pancada Consegui fazer Esse colar Eita Nós Consegui fazer Esse colar Até que fim Só de raiva Eu vou deixar vocês Tudo curioso Vou até fazer Uma evolução No próximo vídeo Usando esse colar E Ah, não Vou usar tudo agora, tá, gente? Desculpa Eu vou usar tudo agora Não consigo comentar, não Vou usar agora E pegamos Peraí, deixa eu ver aqui Nossa Subiu 4K Aqui, mano 4K Até que fim Fizemos esse colar, mano Até que fim Até que fim Eu sabia que a gente Ninguém ia conseguir Mentira Eu não sabia, gente Eu tava meio que desconfiado Mas Mas tudo bem Salve Tamo junto, mano Cara de joelho Tamo junto, mano Só salve pra você Parceiro Um salve pra você Então vamos abrir Essas cartas aqui, ó Deixa eu ver com as minhas De vídeo, tá? Bom, gente Como vocês podem ver O vídeo tá muito longo Então vou deixar pra evolução, tá? A evolução que a gente Vai tá fazendo aí Então acho que nos próximos vídeos A gente vai tá fazendo a evolução Então vem com nós Foi a letra Depois do fim Saca nois Pra você ter curtido o vídeo E valeu a pena, né, gente? Acho que valeu a pena? Eu acho que valeu a pena Eu acho Não sei vocês Deixa aí um comentário aí Então vem com nós Deixa eu abrir isso aqui Rapidinho Isso aqui, ó A evolução Eu vou Vou tá gravando até daqui a pouco A evolução, tá? Então vem com nós Até depois do fim Pra eu tá postando No outro dia, tá, gente? Então Saca nois E valeu E fui